Essas são 6 formas de manipular a sua percepção quando você usa um site que você nunca deve ter percebido. 1. O site de viagens decolar te induz a criar uma conta. Logo, com a sua rede social pra ter benefícios. E a única opção de fechar é com o botão não quero benefício, que aperta a sua aversão à perda. Ajuda o usuário. 2. No booking, a palavra fabuloso pro hotel marioca molda a sua percepção. Mas só tem 36 avaliações. Enquanto o hotel bom tem 4 estrelas e mais de 12 mil comentários. Qual é o melhor de verdade? 3. Na HBO eu tenho uma lista só pra mim. Olha que glamour. Senso de pertencimento aumenta o engajamento. 4. Na top tal, o profissional ganha selos de reconhecimento dentro da plataforma. Reforços positivos geram o senso de realização e autoridade. 5. No gran cursos, o desconto encerra em dias. Gerando o fenômeno psicológico fome. O medo de perder oportunidades temporais. 6. Pra se cadastrar no mercado livre, primeiro te pedem só um e-mail. Técnica do pé na porta. Pede-se algo rápido e fácil pra então pedir todos os seus dados complexos, aumentando a probabilidade de você seguir em frente. Clique no meu livro na bio.